O Simpsons é uma série de TV que todo mundo conhece e ama, exceto, é claro, se você não trabalhar no setor nuclear. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os seis erros que os Simpsons cometeram ao falar sobre tecnologia nuclear. Primeiro erro. Os operadores da sala de controle não trabalham sozinhos. Em vários episódios, o Homer está sozinho na sala de controles. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, um supervisor, juntamente com um segundo supervisor ou operador do reator, deve estar presente em todos os momentos durante a operação do reator. Ou seja, é impossível operar um reator sozinho como os Simpsons retratam. Se liga! O segundo maior erro dos Simpsons é retratar uma usina nuclear como se fosse uma maior zona. Quando na realidade é tudo feito nos maiores padrões de qualidade e segurança. No desenho é possível ver vários ratos caminhando livremente pela usina, bem como presentes nas torres de resfriamento. Além disso, vários canos derramam rejeitos radioativos, quando na verdade isso é impossível de acontecer. Frequentemente essas usinas passam por diversas inspeções para ver se tudo está corretamente no lugar. A operação de um reator nuclear não é feita de qualquer jeito. Pelo contrário, isso faz com que trabalhar nesses locais seja muito seguro. O terceiro erro retratado é o combustível nuclear ficar jogado pela usina. materiais radioativos, como o combustível nuclear, são operados com muita segurança de forma remota. E mesmo os rejeitos nucleares são armazenados com muita segurança. O quarto erro é que o combustível nuclear não é um líquido. O programa rotineiramente mostra o combustível nuclear como se fosse um líquido verde, meio úmido e que fica armazenado em tambores. A realidade é totalmente diferente. O combustível nuclear é sólido. Na verdade ele é como se fosse um pozinho que fica armazenado dentro de pastilhas, que nós chamamos de pastilhas combustíveis. E aí dentro do núcleo do reator, essas pastilhas são empilhadas uma em cima da outra, formando uma barra. E nessa barra contém esse combustível nuclear. Ou seja, realidade muito diferente da ficção. Então esquece esse papo de barril contendo combustível nuclear, O quinto erro retratado são os resíduos nucleares sendo despejados em mares, colocados em árvores ou em parquinhos. O processo é bem diferente na vida real. Os elementos combustíveis irradiados ou ECIs são armazenados em piscinas nas próprias usinas. Mas esse armazenamento local não é para ser permanente. Se tratando de ângria 1 e 2, esse rejeito radioativo será transferido para uma unidade de armazenamento a seco. E essa unidade vai ser utilizada até a construção de um depósito definitivo. Então esquece esse papo de jogar o lixo radioativo por aí. E por fim, o último erro é retratar que a radiação emitida por essas usinas causam várias mutações. Como por exemplo, esquecer aquele peixe de três olhos, o blink. Você não vai ver esse tipo de coisa acontecer perto de usinas nucleares na realidade. Como nós vimos em vídeos anteriores, aquele primeiro vídeo que fala sobre mitos da radiação, a gente viu por exemplo que até uma banana emite radiação. Sim, a banana tem certo grau de radioatividade. Muito pequeno, porque dentro da banana tem um elemento chamado potássio-40. Potássio-40, ele é radioativo. Mas você não vê aí as pessoas morrendo por conta de banana, certo? É lógico que lá dentro do núcleo do reator existe bastante radiação e sim pode causar mal. E por isso que existem várias blindagens a esse núcleo. Até o pessoal que trabalha na usina, eles não correm risco de sofrer mutações. É tudo muito bem controlado. Então esse negócio de peixe de três olhos não tá com nada. É claro que a gente sabe que todos esses mitos retratados são para efeito cômico. A gente podia citar diversos outros exemplos presentes na série. A gente só pede para vocês não caírem em fake news. Se vocês ficaram com dúvida sobre alguma coisa mostrada nessa série ou em qualquer outro lugar, manda para a gente que a gente vai ficar feliz em esclarecer qualquer coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comenta o que você achou, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima! Para de vacilação e vem pro irradiação. Para de vacilação e vem pro irradiação. Canal irradiação nuclear, na palma da sua mão. Para de vacilação e vem pro irradiação e vem pro irradiação. Obrigado.